E é uma boa ideia Demon Slayer ter todo o seu próximo arco feito para os cinemas? E no último domingo se encerrou com o episódio 8, a quinta temporada de Demon Slayer que Madison Arba, The Hashira Training Arc, Arc X, que assim como o próprio nome diz, é focado no arco de treinamento dos Hashiras. E no final do episódio saiu uma grande novidade, que o próximo arco de Demon Slayer, que é intitulado Castelo Infinito, ele não vai ganhar a sua versão em anime, na verdade a sua adaptação vai ir direto para cinema e vai ser feita em uma etapa de três filmes. Então, para quem fica ansioso para já saber o que vai acontecer no próximo arco, para quem já vai querer assistir muito a próxima temporada, já saiba que vai demorar um pouco para ela sair. Afinal, ela vai ser feita em três filmes e por ir direto para o cinema, acaba tendo, obviamente, muito mais tempo de preparo, muito mais tempo de como vai fazer cada coisa, quanto tempo vai demorar para chegar no nosso país, é outro problema que a gente vai ter que ver mais para frente, mas essa foi a grande notícia. E a partir daí, eu resolvi discutir se isso é ou não uma boa ideia. Então eu vou falar um pouco como é que funcionam os filmes de anime antigamente para hoje em dia, depois eu vou falar quais são os pontos positivos de um filme de Demon Slayer para o cinema, depois eu vou falar os pontos negativos e vou concluir o vídeo se eu gostei ou não da notícia. E começar falando um pouco como funcionam os filmes. Porque hoje em dia, a cada mês que passa, mais filmes de anime estão chegando nos cinemas. E para uma nova geração que está chegando agora no mundo dos animes, parece que é algo normal e natural ter tantos filmes de anime no cinema, mas nem sempre foi assim e nem o formato que eles faziam filme de animes eram assim. Como é que funcionava antigamente? Antigamente, eles pegavam os filmes de anime e eles lançavam para realmente só ganhar dinheiro em cima daquela marca. Então você vai pegar grandes filmes que fazem sucesso e tem sim uma qualidade, mas eles não vêm para normalmente completar a história, eles vêm mais para realmente trazer uma história nova como se fosse praticamente um filler. E existem filmes bons, mas quando você pega a maioria dos filmes dos clássicos animes, você pode perceber que a maioria é ruim. De novo, tem muito filme bom que saiu naquela época, mas quando você pensa, você vai ver que muitos filmes são fillers, que eles não vão acrescentar em nada a obra principal. Inclusive, muitos tem uma qualidade bem duvidosa, porque o anime dava muito sucesso, o anime dava muito dinheiro e a partir daí, eles sabiam que podiam lançar qualquer história com um pouquinho mais de qualidade técnica, com um pouquinho mais de orçamento e ele ia para o cinema fazer sucesso. Depois de um tempo, ficou muito tempo sem sair filmes de anime. Tanto que, se você pegar o histórico, mais ou menos até o ano de 2016, ficaram anos sem vir filmes de anime aqui para o Brasil. Não tinha nem animes, na verdade, passando na TV e nem nos streamings aqui no Brasil. Tanto que a gente tinha que consumir tanto mangás como animes de uma maneira até de forma alternativa, vamos dizer assim. E a partir daí, quando chegou mais ou menos no ano de 2016, as coisas começaram a mudar, porque os animes resolveram ir para um outro foco. E o foco seria, e se a gente realmente pegasse os arcos e adaptasse para dentro dos cinemas? Alguns filmes já começaram a fazer isso e deram certo sucesso, como o filme do Boruto, mas o que realmente fez dar certo, o que realmente mostrou que isso era uma excelente ideia e atraiu o público, foi Demon Slayer, Kimetson no Arba, Mugen Tren. Por que deu tão certo assim? Para quem não lembra, quando saiu esse filme, a gente estava bem na época da pandemia. As coisas já estavam voltando ao normal, mas estavam num processo muito lento ainda. Nem todo mundo tinha conseguido ser vacinado. E esse filme saiu no cinema. E você pensa, nossa, esse filme não vai ter tanta bilheteria, muitas pessoas estão com medo disso aí. E foi um engano. Na parte do Japão, também na China, o filme teve tanto dinheiro, ele deu tanto lucro, que ele se tornou a maior bilheteria dos cinemas asiáticos. Passando Titanic, passando Avatar, em bilheterias ali, não no mundo inteiro. Para mostrar quão grande foi esse filme. E de novo, numa época onde o filme foi distribuído por partes. Aqui no Brasil, por exemplo, ele chegou a passar, ele veio pelo Cinemark. E eu lembro que quando lançou, não teve uma grande bilheteria, porque as pessoas não estavam indo no cinema ainda. As pessoas estavam com medo. Hoje em dia, o cinema já sofre muito. Imagina nos primeiros meses, onde as pessoas tinham acabado de ser vacinadas, estavam com a primeira dose. E mesmo assim, o filme foi um extremo sucesso. A partir daí, ele abriu essa nova ideia, que é, vamos adaptar arcos de anime. E foi isso que eles fizeram. Então, a partir daí, os filmes mudaram a partir de Demon Slayer. Eu mencionei o Boruto, porque vai mostrar que outros filmes faziam isso. Por exemplo, Dragon Ball fez isso também, quando Dragon Ball chegou no cinema, com a Batalha dos Deuses. Mas nenhum desses filmes conseguiu quebrar a bolha e ter uma bilheteria tão grande como o filme de Demon Slayer tem. Então, a partir daí, vários filmes saíram com essa temática. Vários filmes, com essa ideia de, vamos seguir o arco, não só como um filler, mas para realmente seguir a história do mangá. Alguns exemplos, para você ter uma noção, seriam filmes como o próprio Dragon Ball, depois chegou com outros filmes que completavam a obra, passavam depois do Super e, a partir daí, ele continuava a história. O Demon Slayer foi para o cinema com alguns episódios depois, não com um filme como filme, mas episódios feitos para cinema, porque sabe que o público iria querer consumir. Essa semana, esse ano, na verdade, saíram dois filmes, três filmes também, que ainda passam um pouco isso. Essa ideia de uma continuidade. The First Landan, que chegou nos cinemas, e ele veio com a ideia de adaptar o último arco da obra. Spice's Family, ela é uma história original, mas o autor falou que ela já é canônica também. E agora saiu Haikyuu. Haikyuu, para quem não sabe, tem uma história muito parecida com o que vai acontecer com Demon Slayer. Haikyuu, ele primeiro teve as suas temporadas, ficou alguns anos sem ter uma continuação, e agora ele vai ter uma continuação. Ele está tendo as continuações no cinema. Vai sair um filme agora e vai sair mais um que vai completar a obra. E agora Demon Slayer vai fazer a mesma coisa. O próximo arco, chamado O Castelo Infinito, vai ser feito em três filmes. E agora eu vou falar um pouco sobre essa trilogia de filmes. Bom, começar falando o que eu acho que tem de bom em relação aos filmes irem direto para o cinema e não ter os animes. Eu acho que o ponto principal daqui, o ponto mais positivo que tem que ser destacado, seria em relação à qualidade da animação. Porque eu tenho uma opinião impopular sobre Demon Slayer, que eu não acho a história, a melhor do mundo. Se você pegar a história de Demon Slayer, que metam no arba, e ver só a história, você vai ver que ela não é tão boa assim. A premissa inicial de Demon Slayer, ela realmente é muito boa. Quando você pega o conceito dos personagens, do universo, tudo é muito interessante. Mas quando você vê a escrita que ela é feita de acordo com os arcos, você vai perceber que não são as melhores possíveis. Tanto que quando eu faço crítica desde o arco dos ferreiros e passando pelo arco do treinamento dos Hashiras, eu reclamo muito da parte narrativa da obra. Eu reclamo muito porque eu acredito que a obra é bem repetitiva na sua fórmula, repetitiva em como dar flashbacks para os personagens, e a história não anda tão bem assim. Mas o que faz o anime ser bom, me conquistar, fazer com que eu goste dele, seria a sua parte técnica. As sequências de ação, misturadas com designs interessantíssimos, fazem com que Demon Slayer eleve muito a qualidade da obra. Por que eu falo isso? Porque a obra, a história dela, não é ruim. Ela não é uma história ruim. Ela só é mediana, com alguns arcos um pouco abaixo, como o do Ferreiro, mas no geral, são arcos ok, bons, que eles não são excelentes, mas são bons. A animação, ela é tão boa, ela é tão bem feita, ela é tão bem animada, ela é tão fluida, que ela eleva tudo isso que é mediano na obra. E isso que acaba acontecendo. Tanto que, até o próprio autor e o anime sabem disso, que eles preferem, em alguns arcos, focar, como o dos ferreiros, focar muito na ação, e no meio da ação desenvolver os personagens. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a história não tem uma força suficiente pra aprender e ser só ela que vai seguir a história. Então o que eles têm que fazer? Eles jogam a animação, pra a animação ser um nível tão alto, que realmente vai melhorar a obra, e elevar tudo que eles têm ali. E eu acho que o filme pode fazer isso. Quando você pensa nesse arco, que é o arco do Castelo Infinito, fica visível que o foco principal dessa temporada vai ser as sequências de ação. As lutas empolgantes e envolventes que a obra vai ter. Então eu acho que ir pro cinema, nesse ponto, é uma escolha sensata. Porque você vai pegar o melhor que a obra tem, que é a sequência de ação, e você vai elevar ao máximo, com muito dinheiro investido pros filmes. E por que eu sei que vai ter muito dinheiro investido nos filmes? Porque é o que eu falei do Mugen Train. Demon Slayer, que mete no aiba, é um doce, não o mangá, mais popular da última década. Ele chegou no mangá, a passar One Piece em relação a alguns meses, quando tinha o seu lançamento. Não tô falando que é melhor. Tô falando em questão de venda de mangá físico no Japão. E quando você pensa em questão de bilheteria, foi o que eu falei. O Mugen Train, ele acabou sendo a maior bilheteria dos cinemas asiáticos. Então a partir daí, quando você pensa nisso, não tem sentido eles não colocarem muito investimento. Então você vai pegar a melhor qualidade da obra, e vai elevar ela ao máximo. Então pra mim, esse é o ponto bom realmente da obra ir pro cinema. Que é pegar a melhor qualidade que a obra tem, que é o que faz a obra realmente ser boa, e realmente elevar, entregar o máximo que você pode nesse ponto. Agora qual que é o ponto negativo pra mim? O ponto negativo é a forma, como eles vão conduzir essa história ao longo do cinema. Porque se você assistiu o arco do treinamento de Hashiras, e eu fiz vídeos semanais de uma crítica da temporada, eu tive uma crítica muito séria, em relação, de novo, a parte narrativa da história. Porque eu acho que, apesar de ter coisas muito boas na temporada, que ser uma temporada sim acima da média, ser uma boa temporada com um final excelente, eu acho que o grande calcanhar de Achille desse treinamento, é como o treinamento é desenvolvido. Porque, de novo, pra mim, o calcanhar de Achille de Demon Slayer, é a sua narrativa, e ver como o autor consegue levar a sua obra. Porque no arco do treinamento dos Hashiras, é legal ver os Hashiras, mas eles não são tão explorados, como poderiam ser naquele ponto. E o que acaba acontecendo? A cada momento que o Tanjiro, passa de um treinamento pro outro, praticamente as coisas ficam muito fáceis. Eu, assistindo a obra, tava achando divertido, tava achando legal ver os episódios, mas em nenhum momento eu sentia aquela dificuldade, aquela evolução de treinamento que ele teve, até chegar no último episódio. Então o que acaba acontecendo? Você ir pro cinema, você vai diminuir ainda mais isso. Você vai pegar o ponto pior de Demon Slayer, e realmente você vai diminuir o tempo. Porque você tá indo pro cinema, em três filmes. E aí tem alguns questionamentos. Como você vai dividir esse filme? Como você vai fazer com que a narrativa preencha todos esses três filmes? Porque você vai ter que mudar um pouco a forma como você vai contar esse arco. Porque do mangá pro anime, já é uma adaptação. Do mangá pro cinema, é uma outra adaptação. A forma como você vai contar no cinema, tem que ser completamente diferente do que você faria no anime. Os momentos chaves e como eles vão funcionar. Então aí entra aquela pergunta, se no anime, eles não conseguem já trabalhar tão bem essa parte narrativa, e no cinema, eles já estão praticamente deixando de lado a parte narrativa, vai ter a parte da história, vai ter o desenvolvimento dos personagens, mas o foco realmente vai ser tanto a sequência de ação, que a parte narrativa pode não funcionar tão bem? Então esse é um problema. O outro problema que eu vejo pro cinema, seriam ser três filmes. Porque, obviamente, é muito legal ter três filmes que você vai ter mais tempo pra desenvolver tudo. Mas a pergunta é, como vai funcionar o dinamismo pras pessoas irem no cinema consumir isso? Porque, quando você tá tendo um anime, é que nem um mangá. O mangá, ele acaba, mesmo que seja uma adaptação diferente, o mangá, você tem capítulos semanais sendo lançados. Então a partir daí, você vai seguindo a história. Quando você vai pro anime, apesar de já ter que ter uma adaptação do mangá pro anime, os animes episódios saem semanalmente. Então, narrativamente, você consegue chegar mais próximo do que o autor queria fazer no mangá, apesar de já ter que fazer alterações. E no cinema? Se fosse um filme cobrindo o arco inteiro, você falaria, ah, tudo bem, vai fazer com começo, meio e fim. Aqui, eles vão ter que mudar até a forma como vão contar o arco. Dividir em três filmes e dividir o arco em três partes de uma maneira que fique coerente. E foi o que eu falei, eles não são, não é a melhor narrativa do mundo dentro do mangá. Isso pode facilitar o filme, porque uma narrativa não complexa é mais fácil você dividir em três partes. mas já era aquela preocupação do filme não conseguir passar a mensagem que realmente o mangá queria passar. Então, pra mim, eu vejo isso como ponto positivo e negativo. A parte boa, a parte realmente que me agrada do filme pro cinema é a parte técnica. E a parte que eu fico com mais medo e que eu acho ruim seria a forma narrativa que eles vão contar em três filmes. E aí, chega na conclusão. Eu gostei ou eu não gostei que os filmes de Demons Lear, que a próxima saga de Demons Lear vai ser feita pro cinema? Eu gostei muito e eu vou falar o porquê. Pode parecer que não por essa parte negativa, mas eu vou explicar o porquê. Por dois motivos claros. Primeiro que é, realmente, como eu falei, a parte melhor de Demons Lear, a melhor parte, é a sua animação. Então, eles vão pegar a parte boa e vão levar. Eu acho que narrativamente a obra não vai entregar tanto como ela poderia entregar. Então, a partir daí, eleva o melhor que você tem, entrega o melhor que você pode ter, o bom que você tem, e o ruim, você tenta equilibrar. Ou o mediano, no caso, você tenta equilibrar. E por que eu falo? Mesmo não lendo o mangá, Demons Lear é muito criticado pelo seu final. Muita gente não gosta de como o mangá segue a partir do arco do Castelo Infinito. Eu não vou dar a minha opinião porque eu não li, mas desde que saiu o mangá, eu via nas redes sociais e conversava com pessoas que liam o mangá e que falaram que, a partir daqui, o mangá se perdeu bastante. Então, parece que os criadores falaram assim, a gente não vai melhorar o final. O final vai ser decepcionante ou não vai ser tão bom como as pessoas querem porque no mangá já foi assim. Então vamos entregar pelo menos uma parte técnica excelente pra melhorar a parte narrativa que a gente não tem tanto. Então por isso que eu apoio pro cinema. Porque eles vão entregar o melhor que eles podem na animação e a história vai tentar ser encoberta com essa animação fantástica. Curte pra fortalecer o canal e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você apoia Demons Lear nos cinemas ou não? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo. E aí,